Olá, eu sou Rafael Soares. Nesse vídeo conheceremos um pouco mais sobre a administração pública paulista, sua dimensão, secretarias e forma de organização. Vamos entender onde estamos dentro dessa estrutura. O Estado de São Paulo é o estado mais populoso da União e o mais importante economicamente. É o responsável por um terço de toda a riqueza produzida no país, destacando-se tanto na produção agrícola como na industrial. O Estado de São Paulo também oferece diversos serviços públicos, tais como educação, saúde e transporte. São milhares de escolas e postos de saúde onde trabalham centenas de milhares de profissionais para atender toda essa população. Bom, você já deve estar imaginando que para oferecer um serviço de qualidade em todo o território do Estado e para essa enorme população, é preciso um aparato administrativo grande e bem treinado. O assunto desse vídeo é justamente a administração pública do Estado de São Paulo, responsável por entregar diariamente todos esses serviços. Como forma de se organizar para enfrentar esse enorme desafio, a administração pública paulista se organiza através de diversas secretarias, autarquias, institutos, fundações e empresas públicas. Cada uma dessas instituições visa prestar serviços em uma determinada área de necessidade da população, tais como educação, saúde, transporte, saneamento básico e moradia. Por isso, temos secretarias da educação, da saúde, do transporte, companhia de saneamento básico, companhia habitacional. Ou seja, o Estado optou por se organizar através de órgãos especializados em uma determinada necessidade da população, saúde e educação, por exemplo. É através desses órgãos públicos e dos servidores públicos que lá trabalham, que o Estado realiza seus objetivos. É lá onde as políticas públicas tornam-se realidade. Agora vamos entender onde estamos dentro de toda essa organização. Através de um trabalho muito interessante, realizado pela Fundap, você pode encontrar a secretaria de Estado a qual pertence. Pode ainda conhecer um pouco de seu histórico. Quando foi criada, se já foi extinta alguma vez, se já substituiu outra secretaria. Bom, fico por aqui e muito obrigado pela atenção. Mãos à obra e encontre-se.